Sozinho Pra eu poder te ver Pra eu poder te encontrar E cantar Sozinho E escrever Uma letra Uma canção Salve Deus Meu violão E tocar Só pra você Sozinho Você fica Sinto de mim O raso Aos teus pés Pra te amar Na minha laputa E ao teu corpo Me roscar Me roscar Canto Canto a folha Veja Veja o sol O sol Que vai chegar Aos teus pés Aos teus pés Aos teus pés Aos teus pés Aos teus pés